Iniciado em privado, avião nosso que esteja no céu Santificado seja o nosso drop Que venha a nós a grosia da branca Que seja feita a nossa estratégia Assim de carro como a pé Ponto o nosso riqueado que nos dói hoje Perdoa as nossas ofensas no mapa purgatório Assim como tentando perdoar quem nos mata de lançar granada Não nos deixes cair a conexão e nos livrar de todo raio Amém!